Amadeu Fontes, enquanto um promotor cultural, um agente, um músico de ar-fogo, as palavras para quem é que está ouvindo no mundo inteiro, no sentido de juda, gente de Ilha de Fogo. Portanto, para mim é um momento muito triste. Hoje a pessoa está deixando essas casas. Os seus meninos pegaram na mão. Nos momentos estão tristes. Todas as partes de ar-fogo, de ser destruído, embora a natureza nunca tem o que fazer. A gente espera que todo o calvardeano esteja fora do país, principalmente nós de fogo. Para a junta, apoio esse povo, há 1.100 pessoas que estão morando ali na Tchã, que ficam sem um abrigo, sem um lugar para eles viverem, o único que as necêcas criam, acima de nós tudo, do querer viver na nossa aldeia, na nossa vila, na nossa cidade. Espero que todo o calvardeano tenha apoio. Também se tem a pensar duas vezes. Um dala, dois dala, dez dala. Tudo alguém para ajudar. O calvardeano, portanto, tudo o que me prefera é ajuda, e não se tudo o calvardeano, como ali, na Fogo, ou na Cabo Verde inteiro, em geral, na diáspora também, que está fora do Cabo Verde, para ajudar tudo nós, que é calvardeano, que está fora, para ajudar tudo alguém que está ali, somente na Xandes Caldeira.